Princesa, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, eu vou trazer assim uma parte dos truques de beleza Não ignora essa minha cara porque foi o resultado do truque de beleza, tá? Eu espero que vocês gostem, se você gostou daquele like, não se esqueça de se inscrever no canal E se você quiser conferir todos os truquezinhos que me salvam naquelas horas que eu mais preciso Que, meu Deus do céu, eu necessito de alguma coisa pra me ajudar porque eu tô solta, eu tô sem demaquilante Ou eu quero um batom de uma cor que não tem da mate, mas eu quero mate Ou aquele momento que eu sou, aquelas pessoas constrangidas no universo que só saem com batom no dente Então, vou dar uma dica pra vocês hoje de como tirar o batom do dente E não correr o risco de estar sorrindo com o batom no dente, não é mesmo? Porque isso é a cor mais constrangedora do mundo, quando a gente olha no espelho Eu espero que vocês gostem, se gostaram daquele like, se você quiser conferir quais são as dicas do vídeo de hoje É só que eu assisti no vídeo e vem comigo! Bom, vamos pro primeiro truque O primeiro truque é pegar um corretivo, um tom abaixo do tom da sua pele E fazer aqui esse desenho assim, ó Em V Que é pra corrigir e já iluminar o teu rosto Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Esse truque aqui é por cima da base, tá? Não é pra fazer esse truque com corretivo por baixo da base A base vem antes, esse truque aqui pra iluminar vem depois Quando o corretivo você quer corrigir uma coisa que tá muito difícil de corrigir Você passa o corretivo por baixo do tom da sua pele Depois você passa a base, depois você passa esse truque Que é pra corrigir e iluminar o seu rosto Aquele raio ilumina aqui toda essa parte aqui central do rosto Que é pra onde chama atenção e deixa você mais bonita ainda Porque maquiagem é pra isso, né? Pra deixar a gente mais bonita, ressaltar as partes mais bonitas que a gente tem E esse truque ressalta o centro do rosto E deixa iluminado Porque tudo que a gente quer mostrar, a gente ilumina E tudo que a gente quer esconder, a gente escurece Pro segundo truque a gente vai pegar um bronze Ou a sombra que você usa como bronze Ou o bronze que você usa como bronze Eu não gosto de pessoas com bronze Vai pegar ele e vai passar aqui, ó Debaixo dos lábios Que isso vai fazer com que o seu lábio fique maior Vai sumar, deixa o negócio tacado aqui na cara Que vai ficar feio, tá? Pra ele ficar maior, vai ficar feio Vamos lá Pra você que quer Tem aquele, ama batomagem Mas não tem aquela cor que você mais ama Que tem nos cremosos na sua pintadeira Vou pegar esse aqui da Mary Kay O Mary Kay não tem, não tem sim Light Levante 5D11 É esse aqui da Mary Kay, ó Em bastão Ele é super cremoso, olha aí Olha Olha como ele desliza Ele é super cremoso Vou passar aqui E vou mostrar pra vocês Como fazer pra deixar ele em light Batom passado Agora vamos pegar o pó O meu é translúcido Que eu já ensinei a fazer aqui no canal É bom translúcido Porque não transfere cor, né? Pro batom Não muda a cor do batom Então eu vou pegar com o dedo mesmo Assim, ó E vou depositando em cima do batom, ó Conseguem ver a diferença? Olha, esse lábido brilha E esse, ó Estão vendo a diferença? Vou fazer aqui na boca toda Prontinho Temos o quê? Qualquer batom De qualquer cor Creme meio Coromoso Eu não sei se eu fico com fujinha cagada, né? Tem que se limpar de novo Prontinho Vocês têm um batom mate Quando a gente tá com aquele batom Quem tá com medo Batom vermelho Doido Ele é bem fácil de ir pro dente, né? Quem tá com medo de borrar os dentes com batom A gente faz o quê? Pega o dedinho Aí eu vou pegar esse aqui Não se ofenda Mas porque o outro tá sujo E vou Passar assim Pra tirar todo o excesso de batom Que tem por dentro Que não pode ir pro dente Ó O meu tá pouco Porque eu matizei na dica anterior Mas aqui saiu O que tem O que tinha Sobrado, ó Ó Aqui, ó Aqui Sai tudo E não tem mais Chance de você Melar o dente E sair por aí Sorrindo com o dente vermelho Essa foi a dica Número 4 Bom Vamos pra próxima dica E última Última dica desse vídeo Esse vídeo foi bem rapidinho, né gente? Mas olha, borrei minha mão aqui Aqui tem batom Tem rímel Aqui tem mais batom Tem mais batom Tem mais batom das outras dicas Não é mesmo? Tem aqui o meu batom Meu batom Meu algodão Meu óleo de coco Vou passar um pouquinho De óleo de coco no algodão E vamos usar o óleo de coco Como demaquilante Sabe aqueles dias que o demaquilante Faltou na casa, né gente? Que a gente Não tem mais demaquilante E tá tarde Não tem como comprar Tá tudo fechado Olha Ele sai super Tudo, tudo Sai base Eu já usei ele muito Quem rapiu meus coisas de beleza aí De rotina da noite Já viu que eu usei muito E eu amo Porque além de De tirar toda a maquiagem Ele ainda hidrata O pai pode ser Tá nada Mas tua pele é oleosa Como é que tá passando o óleo na cara? Gente Quem tem pele oleosa Também tem que hidratar Sabia? Também tem que hidratar a pele Não é só Quem tem pele seca não Quem engana Quem pensa que quando tem pele oleosa Porque ela está super hidratada Não é não A gente tem também que hidratar O cabelo mesmo Tem que ter o cabelo oleoso Tem que hidratar E tem que passar por todas as fases E pronto, gente Olha aí, ó Tirou tudo Ah, daqui a gente tirou Porque eu não passei, né? Mas ele tira super E ele não fica Não fica oleoso, gente Não se preocupe com isso Porque eu já tenho experiência Porque eu já tirei muita maquiagem Com óleo de coco Um beijo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau